Oi Juliana, boa noite, tudo bem? É assim mesmo, já aparece, clica em vídeos. Gente, desculpem o atraso, meia hora de atraso, que vergonha, gente, desculpem, eu me atrasei, estava em outra live, boa noite, Sunamita. Sai daí Cléo, ae Valéria, clica em vídeos, peraí que já aparece, você está no aplicativo, né? Aqui, ó. Gente, desculpem o atraso, tá? Me perdoem mesmo, atrasei bastante, meia hora, né? Prometo que isso não vai mais se repetir. Boa noite para todo mundo. Oi Cris, você viu que eu usei a película? Ficou linda, no pé da minha prima. Hoje quem está comigo é a minha prima, Nina. É a primeira live dela, quer dizer, a segunda, porque a primeira eu fiz do pé, aí estamos na segunda live. Quer dizer que estou menos tímida. Está menos tímida. Só preciso ler rápido. Está tranquila, as meninas estão falando boa noite. O que vai ter de novidade? Suelen, vamos fazer uma unha aqui, né? Deixar quadradinha essa unha. Onde você fez o pé, tá? Eu fiz... Peraí, que já já eu falo aonde. Eu não posso falar, porque senão, às vezes, o YouTube me bloqueia. Esperar só um pouquinho, aí eu já falo para vocês. Deixa só começar a live. Esse YouTube... Boa noite, gente. Perdoa só porque a live foi muito top cutícula para a gente aprender mais. Eu fiz o pé. Meninas, coloquem aí nos comentários onde que eu fiz a live para elas verem. Gente, eu gosto de lixar com a parte mais grossa mesmo da lixa. Eu não gosto de lixar com a parte mais fina. Parece que não vai. Aí, eu estava ali, meia perdida, lixando com a parte mais fina. Quando eu virei para a parte mais grossa, ficou top. Que emoção. Eu nunca participei da live do YouTube. Aí, gente. Olha a roupa. As meninas colocando onde eu estava fazendo a live. Porque eu não posso falar no comecinho da live porque, às vezes, eles bloqueiam. Eles estão falando mesmo. Isso aí, gente. Obrigada. Vocês são muito parceiras. Para ficar quadrada, você lixa as pontinhas do lado? Eu lixo. Eu tenho que lixar porque senão fica... A não ser que a cliente queira, mas fica muito afiadinho. Tem que enfiar as laterais também. Tem que lixar as laterais também. Você cobra para fazer a unha de outra manicure? Sonamita. Eu cobro. Se é cliente minha, eu cobro. A não ser aqui no salão que a gente troca, né? Cada uma faz a unha da outra. Essa unha toda, olha, tadinha. Toda cheia de... Cheia de ondulações. Você come essa unha? Não. Sabe o que aconteceu? Eu estava usando muito... Eu vi sim naquelas unhas postiça. E ela, aquele adesivinho, eu ficava apertando ela. Então, começou a fazer um monte de ondulações. Então, vamos cuidar dela, né? Para ficar bonitinha. Aí começou a crescer, depois que eu comecei a usar a base. Aham. Não posso falar agora? Boa noite, gente. Quando você aplica a película 3D, fica a bolinha? Tá linda de pé, né? Às vezes, fica assim. O segredo é o esmalte estar mais sequinho. E você cortar a parte de excesso dela. Então, o que não precisa aplicar na unha, você tira. Geralmente, o que está transparente. Gente, posso pedir um favor para vocês? Tem um joinha aí, o like. Deixa um like para mim, por favor. Ajuda a amiguinha aqui. E se vocês puderem compartilhar também, me ajuda muito, muito, muito. Então, para quem puder, dá um joinha e compartilha a live para me ajudar. Coraçãozinho para vocês. De novo, é a Nina aí ou é a outra modelo? É a Nina. Olha, eu vou usar esse amolecedor de gotico. Cris Lane. Tata, manda um beijo para mim. Sou sua fã. Policarpo. Cris Lane Policarpo. Ah, obrigada. Quem? Cris Lane Policarpo. Obrigada, Cris. Um beijo para você. Gente, a produção está aí numa ideia que se a live bater mil, eu vou topar um desafio. Eu estou até com medo desse desafio que ele está inventando aí para mim. Vamos, gente. Vamos bater mil que eu estou ansiosa para saber desse desafio. A produção sempre arma os melhores. Nossa, está até durinha, viu? Para a sua alegria. Você viu? É a base que eu não posso falar. Depois que eu comecei a usar, ficou top. Isa, um beijo para você, sua lindona. Só acho que a gente poderia dar vários likes no mesmo vídeo. Obrigada. Gente, quando vocês forem lixar assim, ó, tipo, como a unha dela está bem arredondadinha, né? Sem make, sem formato, eu quero lixar quadradinho, só que está curtinha ainda, pega na carne. Então, tem que tomar cuidado, porque se ficar muito tempo lixando aqui, aí ela pode fazer aquele cortezinho aqui em cima, que arde para caramba. E nas laterais, a mesma coisa. Tem que evitar ficar muito tempo com a lixa. A Tata não pode falar, mas pode mostrar. O quê? Ou a produção está falando. Gente, olha, qual é a marca daquele palito de metal que você usa? Gente, quem aí sabe qual que é a marca do palito que eu uso? Vamos ver. E qual é o nome do kit? Coloca aí. Gente, para quem falou sobre os comentários, se eu não me engano, dá para desativar os comentários. É só você, você pode desativar aí no seu... Eu acho que estou acertando. O nome da sua... É? Do seu alicate. Estão acertando? Estão acertando. Aí, isso daí. Está aí, gente. Está facinho, dá até para copiar. Essas meninas são toppers, são demais. Gareirinha. Sabem tudo. Raquel Campos, Tata, sou manicure. Amo essa profissão. Nina, lê meu comentário, por favor. Raquel. Um beijo para você, muito obrigada, viu? Eu fico feliz de ver vocês interagindo. O nome da base é essa daqui, ó, gente. É muito, muito boa. Faz milagre. De verdade. Gente, o meu curso online, ele está na promoção. Eu vi que alguém perguntou aí. Ele está por R$ 89,00. Ele vai ficar nessa promoção durante toda a pandemia. Foi uma forma que eu arrumei de... De ajudar todo mundo e de me ajudar também. Tá bom? Então, está na promoção. Está por R$ 89,00. Ele custou R$ 1,99, está por R$ 89,00. O link está aqui nos comentários. E na descrição do vídeo também. Estou passando uma listinha bloco aqui, porque a unha da Nina está muito ondulada. E o certo é 7,7... Eita, eu estou falando, produção. Só esse, vai. 7,7,8, EP. Tata, você usa a cetona que não pode falar o nome? É, a cetona que eu uso é essa daqui. Gente, eu estou evitando falar nome de marca de produto. Porque é assim, ó. A gente tem um gasto muito grande para gravar vídeo. Inclusive, para fazer edição. Um editor de vídeo cobra por vídeo R$ 150,00. E daí, eles não querem ajudar a gente com os vídeos, entendeu? Nos patrocínios. Então, a gente não está falando mais os nomes aqui no YouTube. Dos produtos. Aí, eu falei um só. A produção já mandou cara de brabo. Foi mal, produção. A base, você pode comprar no mesmo site, tá? É o nome da base. .com.br Aqui tem cutícula, hein? Comprei ela. Está para chegar, Júcia. Aí, Júcia. Você vai amar. É muito boa. Onde compra a base? Você é como eu te falava, hein? Aham. No próprio site dela. É só pôr o nome dela no Google que você acha. Leilani. Tata, boa noite. Estou fazendo um curso de manicure presencial. E ela nos ensinou a passar top coat por cima do esmalte comum. E colocar na cabine. Isso pode? Fiquei em dúvida. Pode. Pode sim. Top coat. Top coat de unha de gel, você fala? Porque o top coat tem para unha natural também, né? Para esmalte normal. Então, dessa forma aí, eu não sei se pode não. Se for top coat de unha de gel. E, Diana, calma, a produção não briga com a Tata. Produção, patrocina a gente, grandes marcas. Ah, gente, que custa. Bem que alguma marca bem legal poderia patrocinar a Tata, né? Em comemoração da minha primeira live. Para todo mundo ver que você tem que voltar, né? E eu. Aí eu volto para ter outra patrocinadora, gente. Essa cutícula deu até vontade de fazer unha na Tani. Gente, eu vou cuidar dessa unha aqui. Para ela crescer e ficar bem bonita. Fiquei feliz também. Val Alves, deitada e vendo você. Amo o seu trabalho. Um beijo, Val. Obrigada. Gente, quem aqui só tem YouTube? Só me vê pelo YouTube. Diz aí, sim. Quero ver se tem bastante gente. Letícia, estou pensando em desistir de ser manicure. Tipo, comecei agora e demoro uma hora e meia no pé e todo mundo reclama. Tento fazer mais rápido, mas não consigo. Estou sem incentivo para continuar. Não, não desisti não, gente. No começo é bem difícil mesmo. O começo de tudo é muito difícil. Nada a gente começa assim e já começa dando certo, já começa bombando. A gente tem que ter bastante paciência, porque no começo a gente está adquirindo experiência, adquirindo sabedoria, adquirindo tudo. Então, logo vai dar certo para você. Não desiste não. Nossa, tem bastante gente, né? Estou vendo eu, eu, eu. Tem, cadê? A Raquel Campos está com saudade da Mayara. Tata, cadê a Mayara? Ah, Mayara, também estou com saudade. Acho que essa semana vou gravar vídeo com ela. Vamos ver. Produção, ajuda a responder aí, produção. Não está dando conta? Porque muita gente, eu não estou dando conta. Mas lá cedeu. É isso aí, gente. Eu vou conseguir. Paty, não desiste não, migros. É assim mesmo. Vai estar tudo certo. Gente, vocês têm que ser forte. Mulher é forte, mulher é batalhadora. A gente não pode desistir. Uma hora dá certo. Ela parece a Bu de verdade, não parece? Parece. Não, gente. Ela fazendo a Chapeuzinho Vermelho. Não, ela adora. Sensacional. Gente, minha filha adora Chapeuzinho Vermelho. Ela não para de falar do Chapeuzinho Vermelho. É o dia inteiro. Ela acorda e ela fala assim, papel? Que é o Chapeu Vermelho. Adriana Marques estava atendendo. Corri aqui, deu tempo. Demorou. Ai, Deus do céu. Volta aqui. Demorou ainda, porém, o trabalho ficou bom e elas voltam. Adriana Marques. Daniela Costa, também estou pensando em desistir. Sim, Duda, ajuda bastante. Gente, não desisto. Miriam. Assistam bastante vídeos, se for o caso. Faça curso, treinem, coloquem em prática. O resultado sempre chega. E eu vou te falar, vai ser bom. Tata, no insta, as marcas te ajudam? Miriam, Urbano. Gente, a marca, assim, manda... Eu sei que para quem está começando, receber produto, é assim, tipo, sensacional, né? Quem não quer? Só que assim, o produto não ajuda muito, porque o produto a gente não paga custo com o produto, né? Então, eu recebo o produto de algumas marcas. Yasmin Campos. Thalita Minota, amo suas unhas. Sempre vejo as lives salvas. Primeira vez ao vivo. Manda beijos para Santa Catarina, cidade de Tubarão. Amo nossa profissão. Yasmin, um beijo. Muito obrigada, viu? Feliz, então, que você conseguiu ver ao vivo, sem ser gravado. Janaína Guiar, está difícil, terminei o curso em dezembro de 2019. Está difícil de conseguir clientes. É assim mesmo. Mas vai divulgando, vai tirando foto, publicando. Gente, não pode ter vergonha de... De postar o trabalho de vocês. Tem que postar o tempo todo, que ajuda bastante. Eu sempre postei o meu. E o que ajuda muito é postar também no pessoal. Facebook, eu postava bastante no Facebook pessoal. Porque tem muita gente que me conhece, né? Aí o pessoal de perto de casa agendava. Ariane, vai mais rapidinho que você consegue ler tudo. Aproveita e volta aí e lê meus comentários. Já fiz uns três. Ariane, não estou atendendo normalmente, não. Eu estou vindo só para atender live mesmo. Atender live, não. Para fazer live com vocês. Gente, até na mão a pessoa aqui tem cantinho. É, você acredita? Acredito. Acho que eu fiquei a mãozinha gordinha. Fiquei escondidinha. Oi, Tata. Sou do interior do Nordeste. Comecei há pouco tempo. Toda pessoa que faça a unha, ela sempre volta. Me inspira em você, Mércia Maria. Ai, que linda, Mércia. Parabéns, viu? Solange Alves. Oi, você está atendendo normalmente? Se sim, quais os cuidados você está tomando? Então, gente. Aqui no salão, a Cleo está atendendo, né? A Cleo trabalha comigo. A gente atende as clientes com um espaço maior de tempo. E daí, quando a cliente sai, antes de chegar a outra, a gente esteriliza tudo. Passa álcool, limpa a mesa, limpa as maçanetas, onde tudo é tocado, né? E é isso. O cliente pode vir só com máscara, não pode trazer acompanhante. O que mais? Ela chega e tem que ir direto lavar as mãos. Isso quando você não toma um banho de álcool, quando você está entrando. Eu zoei ela hoje, gente. Quando ela estava entrando no salão, eu joguei um monte de álcool nela. Ai, ai. Foi engraçado. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. E acho que vai ter aí no comentário também, que a produção pode enviar para nós. Lourdes de Fátima. Sou sua fã de carteirinha e já estou arrumando pessoas para comprar seu curso. Não é Lúcia. É Lúcia? Lourdes. Lourdes, Lourdes. Obrigada, viu? Raíssa e Rodrigues, você já conseguem ganhar dinheiro com o YouTube? Gente, eu não sei dessas informações que quem cuida é a produção. Mas se ganha é bem pouco, viu? Porque eu não vejo nada disso não. E na minha vida ainda não mudou, né? Vamos ver. Quem sabe? Charlene Lúcia, manda beijo para Recife. Beijo para Recife. Acho que o YouTube já deu muito dinheiro antigamente, né? Para as pessoas. Mas parece que agora é bem menos. Já não pagam a mesma quantidade. Eu nem sei. Eu acho que também para quem tem milhões de visualizações, né? Pode ser. Tipo o Whindersson Nunes. Lembra que você ficava me mostrando os vídeos dele? Não. Se esborrachava de rir. Morria de rir. Hoje ele mal faz vídeo. Você viu que ele separou? Ai, você viu que dó. Por que será, né? Tadinho. Não dá para saber, né? A gente tenta, às vezes, imaginar alguma coisa, mas só eles sabem, né? É. O que eles passavam juntos. Essa cliente é nova? Essa cliente é nova. Por quê? Ela é minha prima. Ela é minha prima e está fazendo live. Está aprendendo, gente. Tenham paciência com ela, tá? Tata, me responde, por favor. O quê? A produção está linda. Você vai querer peixe ou eu posso comer tudo? Ô, gente. Eu quero. Quero experimentar. Eu não gosto, mas vou experimentar. Tá. Às vezes eu atendo umas clientes com cutículas bem fininhas. Tem dica para não machucar a tsunami, tá? A tsunami está com cutícula fininha, ela é traiçoeira. Mas eu tenho que ter paciência com ela, viu? E bem devagarinho. Porque qualquer vacila, a gente tira um bifinho desejado. Rafaela, Tata, me dá uma dica. Como posso acelerar no atendimento? Gente, essa questão de acelerar no atendimento é muito questão de prática, assim. Tem que praticar e daí vai exercendo e daí você vai melhorando. Vai acostumando com as clientes, com o seu jeito de trabalhar. Assim, o que eu indico para vocês é não se desesperarem com isso, não. Aproveitem e treinem bastante, assim, para ficar top. Aí depois, quando vocês chegarem e alcançarem o que vocês querem na parte de trabalho, aí vocês trabalham o tempo. Lidiane, produção sendo produção. Ariane, que show começou a fofoca. Vamos lá, igualzinho no salão. Ai, gente, às vezes não dá para segurar, né? Falar mal da vida dos famosos. É muito bom. Estou no celular do meu marido, estava na outra live, que não pode falar. Agora pode. Agora pode? É só o comecinho que eles identificam. Ah, Tata, o que fazer para tirar as bolinhas do degradê, Kézia? Geralmente, é muito excesso de esmalte, Kézia. Aí você tem que ir dando batidinhas que ela vai sumindo. Gente, olha, eu reparei que no YouTube as perguntas são bem grandonas, né? Acho que a galera que está no PC manda ver, hein? Tata, me responde, me ajuda. Me mudei agora e não consigo cliente para o meu espaço. Só faço o da minha sogra, Samy Matos. Samy, faz propaganda. Pede para quem é conhecido te ajudar. Compartilhar. Posta no Facebook, pede para o pessoal compartilhar. Entrega cartãozinho. Oferece para as vizinhas. Não tenha vergonha. Lidiana, o curso da Tata é o melhor da vida. Eu super recomendo. Obrigada, Lidy. Cantinho da Gil, fale comigo. Me manda beijos, moro no Ceará. Um beijo, Gil. É Gil ou Gil? Gil. Gil, um beijo. Samy, volta os comentários, por favor. É o quê? A Samy mandando. Ah, eu li, Samy, viu? É isso. Mostra o rosto da sua prima no final para ver se parece com você. Não, gente, eu não pareço com ela. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ela puxou a parte ruim da família. Eu puxei a parte boa. Legal ela, né? Modesta foi a minha. Ela puxou os dias que meu sobrenome tem dias, gente. É, tá vendo? Ela esconde a parte negra da voz. Vamos lá. Eliane Gomes, vamos seus vídeos. A voz, a voz, a voz tsunami, todo mundo fala que parece. sempre tem alguém falando que a voz parece bastante gente quando a gente falava no telefone eu atendia o telefone uma da outra passava batidinho hoje acho que menos né, será? lembrando que se bater mil na live vai acertar um desafio mandem a live por aquele aplicativo verdinho de mensagem compartilha aí gente vamos ver qual que é o desafio que a Thalita vai passar tô curiosa vai mandar eu descer na garrafinha vai samba na boquinha da garrafa tá muito fácil tem que ser mais legal tirar um bife não, não, é sacanagem mas ai gente a Pamela disse que não achou a voz parecida é, acho que vai passando o tempo a gente vai ficando mais madura né pra não falar outra coisa mas o povo confundia muito acho que quando a gente tinha uns 20 anos é aí o povo confundia bastante ó gente, pra quem queria saber do curso a produção mandou aí nos comentários é, disse que a Thalita vai dançar na boquinha da garrafa eita, dedo cheio de cutícula olha gente, tá o link do curso aqui ó quem tá afim de fazer esse é um momento hein quarentena em casa sem o que fazer ó bora estudar bora estudar curso online vai salvar a vida hein bia santana você é top sou manicure também, amei obrigada bia sami matos vou fazer pâmela beijo tata cantinho da gil nada a ver a tata é bem goza nossa valeu pela parte que me toca gente a Kézia falou que eu ouvia na outra lá o barulho do relógio você tá ouvindo hoje? que eu também tô ouvindo Aline, fala aí que eu tô de olho qual que é a sua dúvida vou ficar aqui esperando a lixa bloquinha que a Thalita usa dessas pequenas produção me ajuda a tirar dúvida da lixa bloquinha que a Thalita usa é, tô esperando ela mandar qual que é a dúvida Aline? Maira Moraes manda um beijo pra mim um beijo Maira eu acabei de ver aqui ó esmalte clarinho você tem que deixar a mão bem leve e pincelar bem tranquila assim evitar pincelada que mancha sim Larissa está sim ah Gleice tô salvando a segunda braba né like pra Tata Bruna um beijo tô esperando aqui a mensagem parece que eu dei uma paradinha a Thalita corta as lixas Aline Pereira tem vídeo ensinando no canal isso aí eu corto eu pego Tata qual lixa bloco você usa? eu uso gente a lixa bloco mais barata eu gosto daquelas baratinhas mesmo sem marca sabe? aquela é boa que vem com bastante lixa tem umas que a gente compra que é uma porcaria e ela tipo nem nem tem muita lixa assim tipo você usa uma vez um pouquinho já já perde a lixa aí o que eu faço? eu pego a lixinha bloco e corto ela assim ó em quatro pego ela compridinha corto em quatro e depois corto no meio aí dá oito pedaços fica ótimo aí você usa descartável nas clientes porque não pode usar a mesma se a cliente tiver é se a cliente tiver algum fungo alguma coisa assim e você usar em outra aí dá tchutchu você passa pra outra cliente tá eu ainda demoro muito trabalho há três anos e gasto duas horas e trinta minutos pé e mão não é muito não tempo bom sabe que a gente tem mania gente de menosprezar o nosso trabalho às vezes ele é muito bom e a gente fica menosprezando então não façam isso duas horas e meia não é um tempo ruim é um tempo muito bom eu tenho certeza que você faz um trabalho lindo então se você quiser diminuir dá pra diminuir mas não não fica bitolado com isso não vai vendo o que você pode pra diminuir vai treinando no seu tempo com três anos de trabalho eu também fazia nesse tempo beijo José Alma obrigada Deise Samy 100% confiável é só autoclave a estufa não é 100% confiável tanto é que tem muito põe um pouquinho pra trás muito lugar que a estufa já é proibido a estufa ela trabalha só com calor a autoclave ela trabalha com vapor pressão e temperatura é verdade Tata não é o tempo é a qualidade do serviço é às vezes a gente corre tanto e a cliente vem não gosta e vai embora né então a gente tem que focar na qualidade obrigada amore amei sua resposta Ângela beijo Ângela Edileuza beijos pra mim Tata beijos Edileuza gente olha agora eu sempre tenho dois borrifadores isso daqui é dica de mestre eu tenho um normal rosinha e tenho um branquinho que sempre o branquinho tem álcool aí antes de esmaltar eu passo o alquinho que daí tira a oleosidade da unha você é irmã da Fabi Cardoso linda assim não não sou sou nada da Fabi só amiga não sei se dá pra vocês verem mas ó a unha fica assim ó sem é você vê que não tem oleosidade tá vendo agora deixa eu pegar a minha base tá aqui essa base tá meio você comprou sua autoclave Juliane Almeida gente minha autoclave eu comprei no LX acredita tinha uma pessoa vendendo porque comprou e se arrependeu ou comprou grande acho que tinha comprado grande e daí ela anunciou peraí que a moto a senhora a senhora a moto tá passando ela anunciou e eu comprei quando eu vou comprar coisa cara assim eu sempre olho no LX antes porque sempre tem alguém que compra e se arrepende né e deu certo eu comprei mais barato e comprei nova na caixa assim é Késia tem no Mercado Livre também isso mesmo isso Regina faz com que o esmalte dure porque tira oleosidade da unha é o 70 ou o irmão? é 70 tem que ser o 70 e assim na minha mesa já ficou o 70 né sempre ficou ainda mais agora com a pandemia ali que fica mesmo essa base a gente acha no Mercado Livre também? acha que brilho essa base é mesmo bem brilhosa ela geralmente base que tem formal gente não pode encostar na cutícula porque além de ressecar se tiver tirado um bifinho alguma coisa assim arde você sentiu arder nas primeiras vezes? dolorido? a primeira vez só um pouquinho não foi nada então sua unha não está fraca não porque quando a unha está bem fraca você sente um pouquinho doer fica latejando percebi não foi bem sutil Tata você já comprou o material pelo Aliexpress? eu já comprei uma vez comprei pedrinhas demora para chegar mas quando chega é uma beleza vale a pena vamos ao trabalho te acompanho sempre Juliana muito obrigada Juliana Kézia é muito boa essa base eu uso minha unha ficou muito grande e forte além de deixar forte ela ainda ajuda no crescimento e fortalecimento eu também senti doer quando usei a primeira vez é dói mesmo é normal Paty Moreira essa base doer eu tenho medo de comprar minhas clientes não querer usar essa base gente assim para usar na cliente acaba saindo caro porque você usa bastante o legal é você comprar e vender para os seus clientes ou você põe no custo porque ela acaba acaba de tanto usar acaba rápido né e ela custa acho que é 26 reais manda de novo é de novo não é uma minha tá com essa cor de hoje gente eu não sei vou fazer alguma decoração legal aqui fácil uma decoração fácil para vocês fazerem Gisele boa noite agora no seu trabalho me inspira muito boa noite obrigada Angela Tata se Deus quiser em breve irei adquirir seu curso online vai ser um prazer que base é essa gatona Gisele e Almeida Lima essa daqui ó Daniela diva das unhas obrigada Juliana essa base é maravilhosa vale a pena usar as unhas ficam super duras ficam de verdade você prefere pintar a unha com esmalte escuro ou claro lindas eu eu gosto de tudo gente eu sou bem bem neutra acho que geralmente quando eu pinto muito de um eu quero pintar com outro também qual será desafio desafio produção Carol Mato a gente também tá curiosa Carol mas será que vai tá com 653 compartilhem aí gente que eu também quero saber qual que vai ser esse desafio saudade de você adoro seu trabalho tem que dar um super aulão de grátis né gente obrigada quem falou isso fica Caio você é 10 a manicure mais top que já vi é minha inspiração te amo sou de Salgueiro Pernambuco que linda obrigada é um prazer gente eu fico toda boba quando vocês falam assim de mim viu muita muita gratidão muito obrigada mesmo Tata estou com muita dificuldade para fazer as unhas da mão me ajuda as unhas da mão dificuldade em que Gisele tem alergia você indica a outra base gente para quem tem alergia é tão complicado né porque geralmente o que dá resultado é o formol e daí para quem tem alergia não pode usar formol eu não conheço nenhuma outra amei a dica do álcool 70 antes de esmaltar essa eu não sabia vou testar muito obrigada Daniela e Paulo de nada Dani um beijo é muito boa mesmo a dica fico com medo de cotilar acho que vou fazer bifes no começo é assim mesmo eu morria de medo gente eu demorava tanto para fazer unha no comecinho demorava tipo só na mão acho que umas duas horas e meia por aí porque eu tinha medo também e além do medo eu sempre tirava porque é uma coisa parece que se a gente fica pensando no bife ele sempre sai e quando você assim falar não vai sair graças a Deus aí você fica pensando nele foca nele ele sai é sempre assim Júlia Tata cuido bastante das minhas unhas e elas são grandinhas nunca tirei cutículos e queria tirar mas dizem que afeta as unhas o que você acha eu acho que não eu sou super a favor de tirar cutícula eu acho que você não pode tirar machucando né tirar demais acabar com a saúde da unha e acho que aí sim concordo em não tirar mas se você tira a quantidade certa sem machucar sem ficar ferindo demais não tem problema nenhum Tata onde você onde compra esse novo amolecedor líquido que você está usando não achei nas perfumarias Marici esse é meio difícil de achar mesmo viu gente é e agora quem aí sabe o nome da loja que eu que eu indico pra comprar digitem aí pra ela ver pra ajudar ela até bom que ela copia como não falar bem de você você nos inspira muito carinho você é nota infinito obrigada não tem como te dar nota você é infinito obrigada aí a daniele falou aonde é como faz para afundar as cutículas tem essa dificuldade Regina Regina você tem que ir limpando limpando olhando onde tem cutícula e tirando Giuliane mostra como tira essas laterais sempre machuco ou deixo pele então geralmente gente o que é cutícula é mais branquinho quando você tiver dúvida borrifa a água e dá mais uma afastadinha tá tá deixando a live salva Evelyn aqui fica salvo Evelyn é só você entrar depois e assistir ela fica salva é toalhinha descartável para manicure vende em lojinha de cosmético aqui do lado gente geralmente quando tem muita pelinha eu gosto de fazer uma tesourinha tá vendo aí desgruda eu consigo tirar a Rose Tata essa cliente do pé é é a do pé do Instagram é é é é a própria né Ed Tata manda beijos aqui para Tocantins Palmas Tocantins um beijo para Palmas Tocantins Tata porque você não pode falar Thalita aqui no YouTube é diferente do Instagram é aqui no YouTube a gente evita falar nome de marca gente porque eles não ajudam com nada entendeu aí a gente só vai falar nome de marca que ajuda patrocina porque vou explicar para vocês aqui no YouTube para colocar conteúdo aqui a gente tem gasto gasto com edição de vídeo entendeu aí a gente só quer ajuda nisso e as marcas não ajudam então a gente só vai falar de quem ajuda ó para vocês terem noção é cada vídeo que eu coloco aqui eu pago 150 reais para editar então é caro Vanusa tenho dificuldade em limpar rodando o palito alguma dica você tem que ir girando com a ponta do dedo assim a cutícula dela não é fina não é uma cutícula normal para quem perguntou e tem bastante Valesca perguntou se é bem fininha Rose a gente vai matando a saudade de trabalhar olhando vocês fazendo live é né tadinho eu também estou matando a minha saudade aqui porque eu não estou trabalhando como não estragar a unha fazendo uma hora dessa não estraga não na dúvida dorme com a mão para cima brincadeira é mas é meio automático né fica com a mão meio para cima quando a gente faz a unha não você fica com a mão tentando não encostar em nada todo mundo percebe que você acabou de fazer a mão o que fazer quando a cliente não tira a cutícula sem esmalta Carol Matos quando não tira a cutícula nossa gente é difícil porque não fica muito bom né mas eu indico assim que você hidrate a cutícula dela passa um creminho vai fazendo massagem assim com o dedo e daí depois que você fizer a massagem com o dedo você tira pelo menos o que está levantadinho passa um olhinho secante para dar bastante hidratada na cutícula aí depois você limpa com álcool 70 e daí você esmalta fica melhorzinho assim não fica top mas fica melhor Tata você vai fazer espada os pés ou já faz? eu já faço gente não tem esse serviço aqui no salão mas eu já faço há um tempinho estou estudando bem sobre isso porque em breve eu quero fazer um curso para vocês sobre espada os pés não gosto de lixar não gosto de lixar a unha pois fica áspera e enrospa os cantinhos o que indica Bruna Cardoso fica áspera a unha? ah você tem que é porque você não acho que não sabe lixar Bruna você deve deixar dentinho alguma coisa assim eu aprendi sozinha para quem perguntou é que está subindo muito rápido gente não dá para eu ver o nome da pessoa mas eu aprendi sozinha e eu estudei bastante assim sozinha também e por isso que eu demorei tanto tempo para aprender viu gente mas eu acredito que eu sempre assim tem as pessoas que tem o dom para uma coisa e tem outras que aprendem e que fazem tão bem feito quanto mas que aprenderam a fazer eu acredito que eu tenho o dom que eu sempre gostei muito acho que já era meu destino já fazer unha a família inteira procurava ela para fazer unha nos finais de semana é e sempre foi assim né você usa qual luminária para fazer unha à noite gente eu uso uma que chama softbox na verdade não é uma luminária é um é um negócio que é para gravar vídeo aí eu aproveito que já está aqui e já uso Thalita acho que você vai fazer o desafio está chegando será 713 será gente que vai fazer o desafio quantas vezes devemos fazer a unha para ela crescer mais rápido Daiane e Maria Daiane é legal que você tenha o cuidado com a sua unha semanalmente porque quando a gente não cuida da unha ela acaba quebrando aí quebra aí você desmotiva aí não vai mais na manicure ou você mesmo não faz então é legal que você tenha o cuidado semanalmente a Valesca tá aprende treinando na laranja a laranja é muito bom ajuda bastante a Renata Alves falou a Dani esmalteria está com promoção ótima do alicate mas acertou na cruzeira por 49,90 ela brigou aqui comigo porque eu não tinha lido antes a gente está subindo tão rápido que eu não dou conta mas eu juro que eu vou tentar são muitas gente não dá pra Regina Thalita conta o segredo porque a foto do seu trabalho é perfeita ah porque ele é perfeito olha aqui gente a minha cutícula é tudo muito eu sou muito detalhista então até na hora de tirar a foto se eu vejo que tem alguma pelinha por exemplo eu vou lá tirar a pelinha antes de tirar a foto entendeu tem algum modo da unha crescer mais rápido Letícia Letícia tem essa base aqui ó que eu uso e ela é muito boa ajuda bastante mostra esse softbox Nayara depois eu mostro tá se eu tirar a câmera daqui sai da posição é tão difícil achar a posição da câmera gente treinar na laranja não gente não estrago o alicate não obrigada meia dica minha inspiração Carol Matos beijos obrigada beijos como você usa o detergente enzimático Larissa Larissa o detergente enzimático eu uso antes de ir para a autoclave deixo de molho os alicates depois da limpeza você é muito caprichosa Valesca Felipe obrigada Valesca é verdade que tem gente que tem o dom e isso é um ponto a favor? não é assim não posso dizer que é um ponto a favor porque a pessoa que tem força de vontade e estuda ela também consegue igual e a prática leva perfeito sim a pessoa se a pessoa tiver o dom mas não praticar eu gente quando eu comecei a fazer eu sempre eu sempre levei jeito para fazer e tal mas eu não sabia então nossa já fiz muita coisa errada já já machuquei muito dedo já tirei muito bife você é muito atenciosa Josiane Piaf obrigada Josi seu trabalho é perfeito parabéns Thalita Tatiane Mendes obrigada Tati cheguei agora qual é o desafio Gleice L o desafio é se eu bater mil pessoas na live eu não sei qual é o desafio que a produção disse que eu vou ter que fazer compartilhe aí gente me ajuda a bater mil que eu estou curiosa para saber está quase chegando está quase chegando alguém falou assim o que fazer para a mulher parar de roer unha você paga uma manicure para ela toda semana para ela ficar com a unha bem bonita compra uma base dessa daqui para ela para a unha dela crescer e ficar forte aí ela vai arrasar e daí ela vai ficar empolgada porque toda semana vai na manicure aí ela para de roer cobra 30 reais pé e mão preço bom Aline Aline depende muito muito mesmo do do lugar que você faz unha né geralmente os preços são baseados assim na na cidade de cada um né então aqui 30 reais mão e pé é barato aí pode não ser muito então você tem que fazer uma pesquisa e ver quanto que as pessoas costumam cobrar e cobrar em cima disso para não ficar fora do valor do mercado me indique uma acetona boa cantinho da Gil gente eu uso essa daqui ó muito boa você desencrava também Paola não gente eu limpo cantinho não desencravo não geralmente eu limpo aquela pelinha que a cliente fica incomodada mas desencravar unha aquelas unhas bem encravadas não Alô Lopes se você bater mil quem tem que fazer o desafio é a produção é também acho boa ideia qual o desafio para ele vamos inventar um desafio para ele como faz para compartilhar Juliana acho aqui embaixo da live aqui ó clica aqui ó para ver não deixa eu ver ai eu não sei como que compartilha gente gente acho que vocês se vocês estiverem com a mensagem ativada tem que tirar no x aí tem a partezinha lá de compartilhar aparece o link é eu acho que é isso mesmo quer ver eu vou desativar aqui rapidinho você estava compartilhando live né isso ó você desativa as mensagens e aparece lá a setinha compartilhar ai agora como que a gente vai para ativar as mensagens bate papo online clica aonde em cima aqui ó aqui ó chat ao vivo ah tá voltei mostra o seu borrifador Tata o meu borrifador é esse aqui gente ele é tão fofinho ele é ótimo ele é em spray ele não é daqueles borrifadores que fazem bagunça sabe quem me perguntou sobre unha postiça sobre durar mais gente eu não sei sobre unha postiça meu negócio é unha natural me pergunte qualquer coisa sobre unha natural que eu sei te falar agora sobre unha postiça muito curta francesinha não fica boa Angélica fica lindinha esse negócio de ai tem a unha curta não fica boa francesinha não dá pra fazer dá sim e fica lindo tô conseguindo compartilhar ai eu já fiz o dedão por isso que eu gosto de fazer o dedão porque a impressão é que eu termino antes gente ó olha só eu comecei pelo dedão a maioria das vezes eu faço assim começo do dedão e vou pro dedinho ai quando chega aqui que eu vou pro dedão ai eu vejo que eu já terminei eu falo uhul já terminei criseira oi Tata saudades oi Cris saudades também um beijo pra você faz francesinha Tata Isabela Letícia francesinha oi eu também tenho um dom nunca fiz curso já nasci pra cutilar tenho bastante cliente mas preço aqui é muito barato Mércia você trabalha com pacote Liliane Oliveira Liliane eu não gosto de fazer pacote não não trabalho você vai pintar de que cor a unha a gente vai escolher aqui qual a melhor técnica para a francesinha gente depende aqui eu gosto de usar o pincel adaptado ainda mais para essa unha que está bem curtinha aí eu gosto vou borrifar o álcool que eu ensinei para vocês para tirar oleosidade Liliane tenho dificuldade no lixamento quadrado nas pontinhas geralmente eu gosto de arredondar as pontinhas porque não fica afiadinha sabe chat top gente sobre o tutorial de lixar unhas amendoadas eu já gravei acho que semana que vem ou essa semana mesmo pode ser que a produção já coloque tá bom eu gravei um vídeo bem legal na unha da Mayara como que faz inclusive eu já vou gravar outro como que tira porque ela não gostou muito não mas é para manicure é ótimo saber porque sempre tem alguém que quer fazer né aí a cliente chega aqui a gente não pode falar não sei fazer quanto mais a gente souber melhor gente estudem pratiquem aprendam marlidas tá bom dormir porque aqui na Europa já é de madrugada Jesus boa noite para vocês boa noite um beijo vamos lá as cores tem algumas cores novas aqui pode ver fica à vontade eu uso para tirar oleosidade vinagre de maçã então o ruim do vinagre de maçã é que é vinagre né se você usa o alquinho ele higieniza já a mão e dá super certo qual o tamanho das luvas que você compra PM ou G Renata Alves Renata eu uso P você não pode passar essa base rente à cutícula Isabelle não Isabelle não pode passar acho que não passar sem ver não pode passar porque ela contém formol então o formol ele resseca a cutícula e se tiver tirado um bifinho tiver deixado sensível aí dá uma ardidinha gente vou usar esse verde da Blanca que é lindo é o Sara muito lindo Tata de onde vocês são MS Produções e Eventos somos de São Paulo Pirituba o que você indica para tratar micosas eu indico que você vá na dermatologista porque ela vai te indicar algum remedinho para passar para tomar e rapidinho Sara Thaís Silva Tata não entendi porque não fala o nome da marca poderia explicar de novo eu não estou mais falando gente porque eles não ajudam com nada no vídeo a gente tem custo aqui né para editar gravar vídeo tudo tem um custo e daí a gente só vai falar para quem para quem pagar para falar Paola Oliveira meu sonho era fazer unhas com você e ficar linda as perguntas para você eu amo você ah que linda vamos combinar deixa eu passar a pandemia e você vem aqui então né aposto que você vai ser melhor que eu exagerada Pô Liana amo 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 ser manicure Karen amorinho onde compra detergente enzimático detergente enzimático em loja de material cirúrgico tá Lita Cardoso usa o que esmalte ela só fez assim a Lita Cardoso usa gente 814 pessoas será que eu vou bater mil pessoas nessa live tá na moda esse verde né ai ele é tão lindo olha não deveria sair nunca de moda porque ele é lindo é ele é lindo faz vídeo do esmalte azul reconecte qual sua marca favorita de esmalte gente eu não tenho marca favorita de esmalte não eu gosto muito de todos assim eu presto bastante atenção porque tem algumas clientes que não se dão bem com algumas marcas mas eu particularmente gosto de todas vocês estão de máscara Maricy Cardoso sim sim eu sou super acostumada a usar máscara gente não é uma coisa que me incomoda na verdade pra mim é normal eu tô aqui eu nem lembrava de máscara eu estou me adaptando mas já tá tranquilo já eu cobro 55 mão e pé pra quem perguntou é 25 a mão e 30 o pé coloca película Thalita quanto está seu curso o online tá na promoção gente tá por 89 reais de 199 tem o link aí no comentário e na descrição do vídeo boa noite sou da Paraíba vamos assistir seu trabalho obrigada boa noite gente só pra vocês saberem toda segunda-feira às nove eu estarei aqui então me esperem toda quarta e sexta tem vídeo novo no canal mas não é live tá é vídeo gravado toda quarta e sexta às nove e quinze vídeo novo tá bom então vocês já sabem segunda-feira live eu fiz essa programação porque vocês sempre me pediam né pra eu ficar mais aqui gravar vídeo e tal aí eu falei eu vou fazer uma programação que eu acho que fica mais fácil pra elas saberem o dia e quando esperar aí segunda-feira eu tô aqui às nove na live eu já atrasei um pouquinho porque eu tava lá na outra do instagram aí eu acabei atrasando mas às nove eu tô aqui na segunda quem vem segunda tá Maria Eduarda quem o que quem vem segunda quem vem segunda é Maria Eduarda está perguntando na próxima segunda será acho que não entendi quem vem na próxima segunda eu não sei é assim depende muito né eu mando mensagem pra uma se a uma não puder a outra quem vocês querem na próxima segunda a Nina vai falar eu eu elas são elas são puxa saco da Mayara eu também sou então Carol chama Mayara Carol e Mayara elas são puxa saco não é Mayara mas a Mayara Mayara ganha Mayara 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 vamos chamar ela né ela devia estar aqui nessa live que ela ela também é fã de carteirinha ela assiste tudo Carol Mayara 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 Carol Mayara tá ganhando tá disparado Tamires ah gente vocês gostam do Tamires né Tamires acho que não volta mais não tão cedo e a Tamires eu vi que ela parece estar de alongamento se eu não me engano Evelyn Carol Carol a Evelyn tem a Evelyn também a Evelyn é uma fofinha minha cliente gravidinha manda beijos pra mim Michelle um beijo Michelle Adessa 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 Mari Prada Nina também obrigado Mari tem que uma puxar o saco pelo menos obrigado assim ela pega experiências no comentário e é verdade Mari vou fazer leitura dinâmica também vou aproveitar a quarentena vou fazer leitura dinâmica no comentário vai chegar a hora da live o marido dela vai chamar ela não, não estou estudando não posso agora o que você está fazendo leitura dinâmica pra ler o comentário das clientes da Tata Gislaine menina obrigada Gislaine amei essa cor de esmalte não é linda gente você falou linda o nome da cliente é linda não gente vocês tem que ver o glitterzinho que eu vou usar que é muito fofo gente vamos compartilhar vamos compartilhar tá quase por que que você pinta as pontinhas Larissa Larissa eu gosto muito do acabamento eu acho que fica mais bonitinho mas completo podemos dizer Tata fiz fibra e nunca mais minhas unhas cresceram me ajuda por favor Gislaine passa essa base uma base fortalecedora tem que ter paciência porque ela fica bem fraquinha gente olha que lindo eu vou usar esse daqui vou ensinar uma decoração bem facinho com a esponjinha vocês querem com película Tata manda beijo pra Lagoas Juliana beijo pra Lagoas Thalita minha irmã quer comparar o curso como ela faz pra comprar ela te chama no whatsapp pode chamar mas aqui também tem o link é só clicar no link ou se preferir me chama Tata minha filha te manda um beijo ela falou mamãe tá assistindo só online bonitinha Tata fala sobre as películas de unha então vou falar peraí lindo você me força para começar a trabalhar com unha Daisy Rafaela Tata você é minha inspiração parabéns pelo seu trabalho muito sucesso pra você obrigada Tata estou assistindo a live na minha smart tv a imagem está perfeita Juliana ah Juliana obrigada gente eu vou colocar essa daqui ó existem vários tipos de película essa daqui é uma película artesanal ó feito a mão aí existe essas daqui ó que elas é você borrifa a água e daí você coloca borrifando a água ela solta e depois você aplica na unha e existem essas daqui que são 3D que você tira e dura de 15 a 20 dias dura muito e é só tirar e aplicar hoje eu vou colocar uma dessa daqui ó que é artesanal mas antes eu vou pegar uma buchinha de lavar louça é importante que você pegue uma de uma buchinha de qualidade porque senão essa buchinha aqui ela se ela for ruim ela vem toda sujinha aqui essa parte tira um pouco para não correr o risco e daí ela solta na unha então é importante que ela esteja limpinha e que ela seja de qualidade aí agora eu vou aplicar ali na unha onde eu vou colocar a película ó é só colocar aqui como é só glitter eu vou só aplicar aqui na na buchinha e vou bater na unha dessa aqui vou colocar aqui ó vou colocar aqui nesse cantinho aí dá outra será que vai aparecer tá tá essa vai eu acho que vai né vamos ver quando estou desanimada assista suas lives pois me dá inspiração no seu trabalho Fabiana obrigada Fabiana Tata você só faz unhas ou faz alongamentos também eu faço só unha normal não trabalho com alongamento parabéns Tata você está ficando linda manda beijo para Igarapava amo seu canal Daniela obrigada Daniela um beijo para Igarapava é isso? Igarapava Igarapava eu apliquei gente porque aplicando ele fica com mais mais glitter aí assim ó essas películas elas vêm com bastante excesso de vou mostrar para vocês bastante excesso de de base então eu tiro eu tiro aqui com a ajuda de uma espátula para quem tem Instagram lá no meu Instagram tem os dados da pessoa que eu compro as películas não sei se ela está aqui também você está aí Cris? esse esmalte da Blanc é caro? ah custa esse esmalte custa uns seis cinco seis reais não é muito caro hoje em dia na verdade gente está tudo caro né? canal da Jennifer manda um beijo um beijo obrigada um beijo Sueli de Juazeiro do Norte Ceará um beijo Ariane Oi 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 Vera Lúcia vocês são de onde? eu sou de São Paulo Pirituba ficou bonitinho Tata eu costumo demorar mais para fazer a mão do cliente do que o pé que eu faço manda beijo para Rio Pardo um beijo para Rio Pardo é só praticar que você vai melhorando manda beijo para Recife Pernambuco beijo para Recife gente Cláudia Vila Velha Espírito Santo manda beijo Tata beijo essas películas aqui que são artesanais se a gente não tomar cuidado na hora de tirar ali ela rasga então tem que tomar bastante cuidado você pode me indicar um kit para iniciantes então gente eu não conheço ninguém que vende um kit assim para iniciante tem que ir comprando a parte mesmo ver o que você quer da outra e ir comprando vamos compartilhar minha gente vamos compartilhar eu não vou apagar o mico não foi quase não vai dar vai dar gente vai de repente vai bater mil rapidinho ai que bonitinha que ficou ficou top Thalita você está de parabéns Deus abençoe muito o seu trabalho amém muito obrigada eu vou passar o extra brilho o que eu vou passar esse aqui ó eu costumo limpar primeiro depois passar o extra brilho mas eu vou passar o extra brilho primeiro hoje ficou linda Cláudia obrigada Cláudia Joélica não estou conseguindo compartilhar que pena a gente precisa treinar mais né gente esse negócio de compartilhar Maria Eduarda eu uso sim o extra brilho da ideal e eu gosto muito é que assim eu ganhei bastante desse daqui e daí eu estou usando e eu amo ele ele é muito bom Glaciel tá tem esmalte em gel só pode ser usado com cabine não é só se for gel gel mesmo agora se for efeito gel você pode usar normal Márcia Sete Lagoas Minas Gerais te adoro aprendo muito com seus vídeos beijos obrigada Márcia um beijo Aldineide passa seu contato o meu contato tem aqui tem aí nos comentários meu whatsapp gente só me chamar Tangará Rio Grande do Norte pode comprar esse quem falou que vai comprar esse extra brilho aqui pode comprar que ele é maravilhoso e ele dura mais viu gente minhas clientes a semana que eu comecei a usar ele todo mundo falou que percebeu a diferença inclusive do extra brilho da ideal ai eu bati a mão ali a cliente ficou com o dedo levantado deixa eu passar ali uma pontinha essas clientes em treinamento essas clientes em treinamento de live gente dá trabalho eu tirei aqui uma pontinha mostra esse extra brilho por favor vou mostrar manda um beijo pra mim bom Jesus Goiás beijo é esse aqui gente tira em print tá teu amolecedor ideal é bom é eu acho que eu nunca usei gente eu não lembro se eu usei já faz muito tempo porque faz muito tempo que eu uso amolece eu nunca vi na vida uma manicure tão linda e especial como você Paola obrigada Paola Cristiane adoro seu trabalho manda beijo pra Igarapava beijo pra Igarapava gente por mais que não tenha batido mil pessoas eu quero agradecer todo mundo que tá aqui viu por terem compartilhado por terem é terem participado dessa brincadeira com a gente é sempre muito bom tá aqui com vocês eu gosto muito de compartilhar com vocês eu gosto muito de fazer live de tá aqui de ajudar e inspirar muitas mulheres pra mim é um prazer muito grande ficou bonitinha a película alguém achou que não fosse aparecer mundial patrocina tata a produção colocou ele nem entra em contato com as marcas que ele patrocina a marca nem sabe gente marca mundial nas redes sociais pra patrocinar a tata jocene já passou da hora da mundial patrocinar a tata passou mesmo passou da hora você é maravilhosa ensina muito para todas nós juliana obrigada essa unha ficou top ficou bonitinha é bem facinha de fazer gente marici ficou linda aprendi muito com você e hoje melhorei bastante no meu trabalho que linda obrigada viu marici cadê os likes galera joelica tenho muita vontade de fazer o curso com você tata vamos fazer subi bastante beijo marta da bahia valesca tata é um verde militar muito linda já mostro para vocês os esmaltes e a cor tudo certinho Yasmin tata a profissão de manicure é sua única fonte de renda ou você trabalha em outra profissão não a profissão de manicure é minha única fonte de renda eu tenho a estelinha acordou 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 o rafalou pelo amor de deus bota essa menina para dormir deus é mais se ela acordar agora você coloca óleo de banana esse extra brilho de gel quando fica grosso esse daqui gente dá para usar até o final muito difícil ele ficar grosso viu muito mesmo aí eu consigo usar até o final Marta Carvalho manda um cheiro para a estrelinha nossa estrelinha Marta pode deixar vou mandar você está vendo minha mensagem Vera Lúcia agora eu estou Vera Lúcia um beijo Ariane mundial minha fia patrocina a tata tata você vai embora sozinha toda hora dessas eu vou moro pertinho estou de carro Beatriz Fraga oi tata manda um beijo Bia um beijo Miriam beijo tata sou de Porto Alegre beijo Porto Alegre Estelinha acordou a linda chapeuzinho na ira verdade ela é tão linda chapeuzinho ela fica me chamando de vovozinha gente oi vovozinha toma aqui seu docinho aí ela chega vovozinha que saudade que vovozinha menina ela encarna um papel Maria Sampaio manda um beijo para mim também tata um beijo Maria tem alguma dica a Paola está te mandando um beijo beijo para a moça que está fazendo unha beijo Paola Paola Bratio beijo para você Paola Bratio Paola Bratio fica na cabeça é ó gente que linda mostra o salão quando terminar a unha mostra gente vocês querem ver eu mostro oi Tata te adoro obrigada Tata você começou nessa área como renda extra quanto tempo levou para manicure se tornar a sua renda fixa sim eu comecei como uma renda extra e demorou gente demorou bastantinho viu porque eu fiquei um bom tempo fazendo só os finais de semana olha acho que demorou uns dois anos por aí porque até aí eu não tinha decidido o que eu queria até eu decidir que eu queria trabalhar só como manicure demorou um pouco aí depois que eu decidi largar de vez porque eu ficava em cima do muro sabe com medo aquilo que vocês sentem que por isso que eu fico encorajando vocês eu ficava assim vou ou não vou vou ou não vou vou ou não vou e daí a gente fica com medo de dar errado e tal então demorou um bom tempinho até eu aceitar de vez e decidir enfrentar Daiane Tata pra iniciante qual preço eu devo cobrar pra iniciar então depende muito do tempo do do local do local onde você mora quanto cobram porque às vezes você é iniciante mas faz unha bem vai usar produto vai gastar então ó gente tá vendo aqui a pelinha tava levantada eu tirei ó eu sempre tiro qualquer pelinha que esteja levantada porque isso na minha foto depois sai e não fica bonito aí é uma das coisas que faz ficar perfeitinha até essas horas nos ensinamos dando dicas merece todo o carinho do mundo Mari Prado obrigada Mari tô com fome verdade duas você vai falar que tá também mas eu estou eu mesmo com fome você acha que é fácil manter esse corpinho agora vem a pipoca não Cláudia eu não vou colocar pedrinha não já tem aqui na florzinha uma pedrinha já coloquei esses glitterzinhos acho que tá bom né de enfeite ela fala que tá com fome o que? a Isabelle do nada ela fala que tá com fome todo mundo fala assim todo mundo me chama de louca que eu tô quieta do nada eu tô com fome ou ai é isso é aquilo tem alguma dica pra limpar o borrado girando o palito? tem essa dificuldade às vezes encosto na unha o palito ele tem que ficar aqui na ponta dos seus dedos aí você tem que sentir é você tem que tem que dominar eles tem que sentir que você tá dominando entendeu? aí você vai apoiando nos seus dedos Isabelle e Tati estão com a porta abaixada aí né pergunto por causa do horário ah sim tá fechadinho ninguém nem sabe que a gente tá aqui vai chegar em casa fazer pipoca Talita Valéria vou jantar Valéria depois quem sabe uma pipoquinha já deixei minha jantinha pronta Tata me indica uma espátula boa por favor eu gosto muito dessa daqui que é da Mundial só que tem que mandar afiar porque ela ela é bem redondinha nas pontas Nayara Bezerra suas costas dão muito quando você tem muito clint no dia? gente não dá porque eu eu corrijo muito minha postura que nem agora eu tô aqui sentada com as costas bem retinha eu chego até sentir eu puxando a coluna então eu não fico deitada em cima da unha nunca tipo se eu precisar eu mexo a cabeça eu abaixo mas só tô sempre corrigindo minha postura porque eu já senti muita dor e aí eu descobri que era isso era de relaxar o ombro eu sentia muita dor no ombro Márcia Tata me indica uma espátula boa por favor acho que eu mesmo né já respondi quase agora será que ela não viu acho que não a Valesca colocou aí qual que é a espátula ficou linda Tata Isabelle parabéns hoje eu tô feliz nessa live viu a Nina leu meus comentários Tata me respondeu e até a produção me respondeu nos comentários só falta a Estelinha me mandar um beijinho Ariane um beijo ô Lourdes você pode me perguntar no whatsapp ou se você quiser diretamente no curso hoje eu respondi todas as perguntas que tinha lá manda beijos pra cidade de Botucatu Dilma um beijo pra Botucatu tá linda eu tô fazendo o seu curso preciso fazer umas perguntas pra você eu faço lá ou eu chamo você no whatsapp essa daí acabei de responder ah é desculpa pode me chamar no whatsapp ou pode fazer lá você pode fazer o que você preferir é legal fazer no curso porque fica salvo lá depois se tiver dúvida você olha ah gente eu sou de São Miguel do Aleixo Sergipe caraca longe né ficou lindinha eu esqueci de tirar foto do antes a produção vai me matar Dinúbia faz a sua pergunta agora vai pra você não ficar triste comigo Santa Maria Santa Maria Rio Grande do Sul ah gente olha que fofinha que ficou tava bem estragadinha vai começa tava tava ai gente gente eu vou mostrar pra vocês como eu terminei vou mostrar o salão peraí que eu vou só dar uma arrumadinha aqui tipo aqui pra não estragar minha unha daí eu vou mostrar pra vocês vocês querem ver o salão querem ver a Nina querem ver o que o que que vocês querem ver ó o alicate é esse aqui dessa marca que vocês sabem ó o esmalte gente foi esse lindo com essa cor essa cor aqui ó o Sara e daí o glitterzinho é esse a cor é Isis a luminária e o salão vou mostrar vou mostrar minha prima também gente essa semana eu quebrei essa unha aqui gente ai doeu tanto agora tá bonzinho que já fez três dias já cresceu nossa como que é carroso desirmante essa é a Nina minha prima essa é a minha luminária ai peraí que eu tava mostrando errado agora dá tchau essa é a minha luminária deixa eu mostrar daqui ai gente essa luminária grande é de gravar vídeo então não sei se vale a pena pra vocês tá bom é que eu tenho essa sou eu tchau as portas fechadas as duas essa daqui é uma de vidro durante o dia a gente abre ai fica bem clarinho essa é a minha mesa é aqui que eu fico porque durante o dia é mais claro também eu prefiro ai aqui gente sua prima é linda tá falando ai aqui é meu caixa tem um ar condicionado gente isso daqui é a produção viu que não vem arrumar isso aqui que vergonha tem um ar condicionado ai aqui tem meu cantinho do café que bonitinho meu bebedouro ai aqui as duas mesas as duas meninas que trabalham comigo são então aqui o meu expositor um reloginho aqui tem um armarinho eu tenho um vídeo aqui gente mostrando todo meu espaço viu se vocês quiserem ver aqui o cantinho da cliente que bonitinho meu nome ai aqui eu tenho o espaço de esterilização aqui é onde a gente come guarda as baguncinhas e tal um armário e aqui tem um banheirinho bem pequenininho simples e é isso ao contrário é assim tá meio bagunçado né aqui eu guardo minhas películas ó aqui os paninhos descartáveis aqui alguns esmaltes ó 70 que a gente tá usando muito isso daqui é uma dica ótima pra vocês ó aqui é aqui a lixinha bloco a gente corta e já fica aqui ó pega uma por cliente certo aqui tem umas pedrinhas aí aqui ó a gente separa tudo já tá bagunçado precisa separar de novo a gente guarda tudo que é pedraria ó tá vendo joinha aqui essa pedraria tá aqui de intrometida porque aqui é tudo que é joinha pronta tudo que a gente tem de joinha pronta tá aqui aí aqui eu tenho olha que linda é da love lineus películas essas daqui aí aqui eu tenho também mais dela aqui eu tenho dois negócios de de película da tia unhas que ele é eu gosto de separar assim porque fica muito facinho muito facinho de de escolher na hora da cliente aqui era o mostrório da dailos que eu já coloquei aqui ó que era a coleção de nude que eu ganhei deles aqui fica todos os meus alicates esterilizados aqui eu tenho um tapetinho nossa gente eu tô mostrando tudo né aqui eu tenho um tapetinho de tirar foto aqui fica baguncinha ó alguns esmaltes que a gente usa que fica de extra aqui aqui deixa eu ver aqui fica também ó tem papel toal o paninho descartável acetona paninho aqui mais um monte de coisa isso daqui é legal ó isso daqui é um gel limpeza dos pés então pra quem fala ai minha cliente veio com o pé sujo é isso daqui não precisa de enxague ó quem quiser tirar um print bem legal então é isso meninas o que mais vocês querem ver falem ai aproveitem que eu estou disposta meu mostrário de esmalte tá cheinho ó a luminária ali aqui é onde vai pra casa mulher aqui é onde eu faço live ó esse negócio aqui é bem legal porque ele mexe ele vai pra lá vai pra cá às vezes cai em cima da unha também é aqui como eu faço pra gravar vídeo é com isso daqui ó que eu gravo coloco a mão ali coloco o celular virado pra baixo dá tudo certo a posição do tripé e a sua então gente ó eu faço assim ó aqui eu atendo a minha cliente certo minha cliente senta ali eu sento lá do outro lado quando eu vou fazer a unha do pé aí eu viro a minha cadeira assim ó eu viro essa cadeira assim a cirandinha minha vai aqui eu sento e a cliente coloca o pé em cima do meu joelho a barata a gente já limpou eu acredito que ela tenha saído amém oremos né tinha uma barata aqui gente então é isso meninas espero que vocês tenham gostado como eu falei é sempre um prazer estar aqui com vocês vamos quarta-feira tem vídeo sexta-feira tem vídeo e na segunda eu estou aqui de novo tá bom um beijo pra vocês mostra como coloca o negócio que segura o celular na cirandinha não não segura na cirandinha não ele fica aqui mesmo aí quando eu vou fazer pé eu viro pra cá e abaixo ele aí o celular fica aqui e eu fico sentadinha eu não tiro ele daqui ele fica no mesmo lugar tá bom um beijo pra vocês meninas tchau coraçãozinho boa noite gente tchau agora eu fui tchau 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 tchau